Fala galera, tamo de volta, projeto Ultimate Enem, questão de número 6. Vou pegar meu marcador. Tá aqui ó, as caatingas, nossa mata branca, nosso domínio morfoclimático endêmico do Brasil, vegetação adaptada ao clima semiário, daí o xeromorfismo, né? As características das espécies, né? Com adaptação a baixa oferta hídrica. E por isso vão se desenvolvendo adaptações a essa realidade com a presença de espinhos, armazenamento de água, entre outras tantas variedades, inclusive algumas espécies são caducas, perdendo folhagem no período da seca. Aquele solo de litossolo, aquele solo pouco desenvolvido, aquele solo que não apresenta as camadas, os horizontes bem definidos, bem pedregoso, né? Típico de áreas de baixa incidência do intemperismo químico, né? Lembre-se que é o intemperismo químico, é a ação da água que vai infiltrando no solo, vai fustigando a rocha matriz, gerando esse processo de aprofundamento, né? A formação dessas camadas. Do ponto de vista mineralógico, ele é muito rico, mas do ponto de vista orgânico, ele é muito pobre. Daí as obras de transposição que são conhecidas, sobretudo pelos grandes agricultores, para a fertilização da caatinga. Obviamente trazendo outras problemáticas, né? São um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também de modo na luta. Armam-se para o combate, agridem, traçam-se. Impenetráveis, olha a questão dos espinhos, né? Antiforasteiro, invasor, mas abre-se em trilhos multivias para o matuto, né? O sertanejo, que ali nasceu e cresceu e conhece tudo da região. Então nós temos aqui Euclides da Cunha, Os Sertões. Um dos clássicos aí da literatura brasileira. Gente, já caiu algumas vezes questões, né? Com questões do Enem, recorrendo a grandes nomes da literatura brasileira, para falar sobre o domínio da caatinga. Gente, de novo, eu volto a insistir. Está aqui uma outra representação também bacana, tá? Tem que dominar as características básicas de cada domínio morfoclimático. Tá? Tá aí. Tem que dominar, tem que saber aspectos de solo, aspectos de vegetação, de clima, região de ocorrência, né? O relevo predominante, certo? Tem que ter esse conhecimento. Show? Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Como a questão está falando, né, da caatinga, então aqui já tem o número 3zinho. Beleza? A sinal alternativo na qual o número do mapa corresponde à formação climatobotânica mencionada na obra de Euclides da Cunha, ou seja, caatinga. Então nós já identificamos o número 3, tá? Em seguida por tipo, seguida por seu tipo climático e por um problema presente, né, nessa região. Então, inclusive, um problema histórico. Concentração fundiária, né, a indústria da seca, né, muitos falam que o problema do Nordeste, né, não é a questão climática, mas as negligentes políticas públicas, os interesses, né, de uma pequena elite local, né, o mandonismo local que ainda persiste. Então, galera, nós já identificamos o número 3, então já ficou fácil, né, porque 3 só tem aqui, ó, certo? O clima semiárido e a concentração fundiária. Então nós temos o aspecto, né, climático, nós temos o aspecto socioeconômico que marca, né, a região da Caatinga. Lembrem-se, né, da migração sazonal, tá? A questão que nós corrigimos que falava, né, sobre a questão do migrante nordestino que sai do sertão, vai pra zona da mata. Lembre-se da migração sazonal que é muito típica, né, da região nordestina, chamada transumância. É que no momento da seca ele vai em busca, né, de empregos em porções do agreste, em porções da zona da mata e quando o período das chuvas ali em dezembro, janeiro, fevereiro, né, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né, quando você tem ali os 4 meses que mais chovem, né, na região do sertão nordestino, né, precipitações ali que não ultrapassam 700, né, milímetros por ano, você tem o retorno, né. Então, aquele famoso 6 meses lá, 6 meses cá, típico da sazonidade, típico da migração de transumância, típico da migração sazonal, tudo bem? Então tá aí, galera, nosso gabarito, letra C, tudo bem? Então é isso, qualquer coisa, é só entrar em contato, grande abraço pra vocês, excelente prova! Tchau, tchau! Tchau, tchau!